Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, hoje lançou o outro desafio, né, do evento aí, Hora do Show Pra ser mais exato, dois desafios foram lançados hoje E cada um deles dá uma recompensa de graça Um desafio você ganha uma dança e outro desafio você ganha uma picareta gratuita Aí no Fortnite, né, que é do Marshmallow E manos, os desafios são muito simples Um deles é para você visitar o local do evento Hora do Show Que fica lá no parque agradável, aquele palco gigante Basta você chegar lá que você já ganha essa dança E você precisa da dança para resolver o terceiro desafio Ou seja, primeiro você tem que fazer esse desafio para depois estar fazendo o último desafio Que é para você usar a dança, né, o melodioso Em um oásis do caminhoneiro, uma sorveteria e um lago congelado Bom, o oásis do caminhoneiro, manos, fica lá no bioma de deserto do mapa, tá? Perto da estrada ali, digamos que mais no final, né, do bioma de deserto Exatamente onde eu estou mostrando aí no vídeo Tem até a placa, né, mostrando que é o oásis aí dos caminhoneiros Basta você dançar ali nesse local A sorveteria também fica no bioma de deserto Fica bem perto aí do paraíso das palmeiras, né, da cidade Um pouco mais para cima, bem do lado daquela pista de corrida Basta você dançar na sorveteria também E o lago congelado, né, bem simples Fica lá no antigo bosque gorduroso É só você chegar lá no lago e dançar também que você completa o desafio Assim você ganha a picareta, né, bem bacana do marshmallow de graça Então é isso, mano, são dois desafios bem simples Mas eu sei que muita gente pode ter dificuldade em encontrar esses locais Então se você gostou do vídeo, deixa o like que não custa nada E vai estar me ajudando muito E mande para os seus amigos também Para eles estarem sabendo como conseguir a dança E a picareta de graça aqui no evento Desafios, hora do show Assim todo mundo fica feliz com os itens gratuitos Então é isso, galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui